Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duelings! E bem, galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um deck de Cyber Dark Dragon aí, né? Que são os drops do Zeny, aí a gente trouxe um deck, usando a skill dele já tem um tempo aí, que a skill tá muito boa, tá? Pelo menos é uma coisa boa que tem no Zeny aí, né? Virando várias outras coisas. Mas os drops dele aí são os de Cyber Dark Dragon, né? Que, olha, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Esse deck é ruim. É um deck for fun. É um deck for fun. Mas é um deck que, tipo assim, por tá faltando algumas cartas, que tu sabe que mesmo aquelas cartas ele não vai ser tão bom assim, ele é ruim, tá ligado? Eu fiquei uns dois dias fazendo gameplay desse deck, porque eu queria encontrar uma versão que rodasse. Eu testei versão 30 cartas, eu testei versão, sei lá o quê. A versão que eu vou mostrar pra vocês é a versão mais próxima do ideal, mas eu ainda vou dar algumas sugestões do que vocês podem mudar, dependendo das cartas que vocês têm, beleza? Então é isso, galera. Eu quero poder contar com o seu like. Não esquece de dar uma olhada no seu inscrito do canal e vamos pro deck aí. Vamos passar um odd aqui de todo mundo junto. Ok, galera. O deck tá na tela pra vocês, tá? É um deck de equilíbrio. Então você tem aquela mecânica de ter seis cartas mágicas e seis cartas armadilhas. Pra poder ter uma sincronia e o deck poder funcionar, que o equilíbrio funciona agora sim, né? Das quatro cartas inicial na sua mão. Se você tiver seis de cada no mínimo, né? No caso, seis monstros, seis mágicas e seis armadilhas. Cada uma, em tese, vai representar isso. O que, às vezes, não acontece. Você vai fazer alguns tantos duelos aí e algum outro você vai perceber que bugou. A habilidade não funcionou, sabe o quê? E algum dessa quantidade você tem que passar a extrapolar, né? Por isso que a gente tem nove monstros, seis mágicas e seis armadilhas. Vamos começar falando dos Cyber Dark Dragons. O que são esses Cyber Dark Dragons aqui? São esses seis primeiros monstros aqui. Com o efeito deles, pra vez que eles são invocados, você pode pegar um monstro, dragão, de nível 3 ou menos do seu cemitério e equipar a ele. Igual o renunciado fazia, lembra? E quando você equipar, ele vai ganhar o valor de ataque igual ao do monstro. Aí, se ele fosse destruído em combate, você pode destruir esse equipamento e vai destruir ele. Só que ele só pode equipar no momento que ele invocar toda uma invocação normal. Então não adianta fazer outras coisas não que não vai. E eles são do tipo máquina e os monstros que você equipa nele são do tipo dragão. Então já começa a complicar um pouco aí. Mas vamos lá. O primeiro que a gente tem aqui é o Chifre Sombrinho, né? Ele tem esse efeito que eu já falei e cada um tem um efeito extra. O efeito do Chifre aqui é que ele tem ataque perfurante, tá? Esse é o efeito dele, ele tem perfurante, beleza? Ele é um dos mais legais aqui, tá? Eu gosto dele. O outro que tem aqui é o Enquilha. O efeito dele é o seguinte, é o mais bobinho dos efeitos, assim, acho. Quando você destrói um monstro em combate, você causa um burn de 300 pontos de dano ao cara, tá? É um efeito, vale a pena você lembrar que tem esse efeito se você estiver usando ali no deck, né? Então não vai usar a carta esquecendo todos os efeitos dela. E o último Cyber Sombria que tá escrito ali, né? Agora que eu vi Cyber Sombria, que ideia que louco, é o Lâmina. Ele tem um efeito legal que ele pode atacar diretamente os pontos de vida do seu oponente, cara. Esse efeito aqui, ele pra mim é um dos melhores junto com o outro. O segundo é meio ruimzinho. Mas esse efeito é muito bom, porque se ele tiver equipado com o monstro que eu vou mostrar daqui a pouco, aquele dragão, ele vai dar 1250 de dano direto aos pontos de vida do cara, mano. É uma boa quantidade de dano, cara. É uma quantidade de dano até digna de respeito, podemos dizer. É interessante que até a estética dele lembra um pouco esse Cyber Drama. E o único motivo dele tá aqui é porque ele é o monstro mais forte, né? 1700 de ataque, com três estrelas que tem atualmente no jogo, beleza? Aí como você pode mandar ele pro cemitério? Uma opção é tributo aos condenados. Você pode se livrar de um monstro mais parrou do seu oponente, ou algum monstro que esteja te atrapalhando também. É uma carta padrão, assim. Você pode substituir por outras cartas se você quiser, tá? Mas é uma carta boa. E o bom é que ela funciona tanto com o monstro setado quanto com o monstro face up. Então você não precisa ficar preocupado, você sempre vai destruir o monstro. E a outra opção aqui é a decisão dolorosa, né? Que é uma carta que alguns de vocês devem ter pego ela aí, indo atrás de parede de opção e cálice. Ela é interessante que você pode enviar um monstro de até nível 4 do seu deck normal para o cemitério e comprar um outro dele igual. Então essa carta, ela não faz você perder nenhuma carta na mão, né? Porque ela vai ser substituída por esse monstro normal que você compra do deck. E não vai colocar outro no cemitério. É pra quem você quer colocar outro no cemitério? Pra poder equipar o Chifre Sombri. Então a melhor carta que você tem na mão inicial é a decisão dolorosa. Só que não vale a pena colocar três, não. Porque depois quando você compra ela, ela se torna uma carta morta. Porque você no geral não tem mais outro caçador pra devolver. Você vai conseguir devolver ele pro deck, mas esse deck aqui não faz isso. Ele não tem essa mecânica. Além dessa jogada que tem, nós temos a seguinte jogada aqui que é usar o Impacto Cyber Sombrio. Agora eu vou confessar um negócio pra vocês. A fusão é ruim. Essa carta aqui faz a fusão do deck em resumo, mas a fusão é ruim. Por que eu falo que a fusão é ruim, cara? Por que é ruim? Porque você vê aqui, cada um deles tem um efeito. Dando perfurante, burnzinho e ataque direto. A fusão, ela não tem esses efeitos. A fusão tá aqui, é o Cyber Sombrio. Você tem que fundir aqueles três que eu mostrei. O efeito dela diferente é que ela ganha 100 de ataque pra cada monstro que você tem no cemitério. Só que ela tem um padrão maior assim. Ela não tem aquele limite que eu falei aqui deles aqui, que eles só podem equipar monstros até nível 3. Ela pode equipar qualquer monstro dragão. É um efeito da hora. Mas nesse deck aqui que eu montei, não é tão relevante assim. E essa versão aqui, se você até quiser fazer essa versão mais jogável, você até pode tirar as cartas de fusão. Porque elas meio que dão outra coisa. Você pode deixar até uma aqui pra vai que você consiga fazer. Mas não é legal. Essa versão com a fusão aqui, você teria o melhor aproveitamento dela se você estivesse usando a grama, tá? Na grama você consegue fazer a fusão. Só que como eu falei, a fusão, mesmo quando ela entra em campo, mesmo que ela seja parruda, ela não é tão legal assim. Eu acho mais legal você dar dano perfurante. Ou você atacar diretamente, que são os dois melhores aqui. Que isso aqui, às vezes, é uma condição de vitória, tá ligado? Mas enfim, como é que essa carta faz a fusão? Ela substitui a polimerização, né? E ela pode fazer a fusão do seu cemitério, o que é uma ótima coisa, né? Então você consegue, por exemplo, num turno longo, assim, tá teus três monstros no cemitério, tá aquela jogada que cada um compra uma carta e vai fazendo as jogadas e pá, aquela desespera. Aí se você compra ela e tá com aqueles três monstros diferentes no cemitério, você faz a fusão. Aí é legal. Mas, como eu posso falar, não é tão interessante assim botar a fusão do campo, porque ela é melhor que teus monstros, em aspas, né? Em aspas, botando bem em aspas aqui. E você faz ela no cemitério, né? O resto aqui é suporte, né? Eu dei o prioridade pra usar as minas de pulso, porque você quer ter no campo os cyber sombrios aqui, né? Em vez dos dragões aqui. Você pode ter, tipo, se metido por controle, se você quiser, mas aí você teria que mudar a lógica do deck. Você teria que tirar, por exemplo, os dois cyber impactos aqui, fazer alguma coisa e botar outras duas traps aqui. Então por isso que eu coloquei as minas de pulso. Tem três paredes de opção aqui, né, mano? Que é padrão aí pra se defender. Falei do Macanaja também, que é uma carta muito boa no meta. Eu dei uma... Pisei um pouco no freio. Eu sei que esse deck tem muita carta SR, ultra rara aqui. Mas algumas SRs aqui. Essa aqui, por exemplo, é free to play, que ela é drop, né? De um evento antigo, de um evento antigo. Nem tão antigo. Acho que o evento do último evento do Super Bowl tava sendo dropada também. E a disrupção eu sei que nem todo mundo tem, mas é só você botar seis armadilhas, seis mágicas e você faz o deck. Tem outras cartas Cyber Dragons que poderiam ter vindo, que dariam um up nesse deck. Elas até são usadas pelo Zen no portão, o que eu acho até uma sacanagem. Mas faz algum sentido, em aspas. O que provavelmente a Pandami deve trazer esse evento mais uma vez, é que ela trouxer esse evento mais uma vez. Ela traz novos drops. Aí com novos drops, a galera fica animada em farmá-lo de novo. Nós temos aqui o Cyber Dark Cannon, que ele usa. Você deve ter visto ele usando várias vezes, que ele descarta. Ele compra um monstro Cyber Dragon do deck, né? E ele é bom por quê? Porque ele é do tipo dragão, ele é do tipo máquina. E quando você invoca o Cyber Dragon, você já equipa nele. Então ele é muito bom, ele dá a mecânica muito boa. Faz o deck girar muito mais fácil. Não precisaria usar a decisão dolorosa que eu coloquei. E nem aquele dragão raro que eu também coloquei. O outro aqui é o Klaw, tá? Que ele busca as cartas mágicas. Mas ele é um pouco menos útil, porque pra você usar ele, você teria que ter o Cyber Dark Inferno. Que é o campo também que você deve ter visto o Zen usando, beleza? Essas cartas, elas têm os efeitos dela e tudo mais. Não vou entrar em detalhes, não. Tem também mais uma fusão que poderia ter vindo, que é o Cyber Dark in the Dragon. E também não é tão melhor do que o outro, não. No geral, o deck não tem um potencial muito longo, não. Não vai ser muito diferente do que isso aqui. É um deck bem porfã, mas na verdade um pouco mais for stress, a gente pode dizer assim. Mas tem que trazer pro canal, né, velho? Tem que trazer as coisas aí pra vocês verem como é que funciona. Bem, eu separei alguns replays aqui. Cada replay eu uso uma condição de vitória, em aspas, diferente, tá? Porque o deck, ele não tem muitas condições de vitória. É um deck for fun, então eu vou, obviamente, enfrentar decks fracos aqui. Contra os metas, ele com certeza vai tomar um pau, a gente pode dizer assim. Só se eu vim com umas mãos muito god e o cara não vim com mãos muito bons, muito bons. Deixa eu ver o volume, acho que o volume tá um pouco baixo. Agora sim. Vamos lá. Aqui a gente começou com a mão muito boa, que veio com a decisão. Jogamos no cemitério já. E viemos com esse que ataca direto, né? Aí o que eu posso fazer aqui? Eu ataquei o bicho dele, não tive medo, né? Um deck do cara aqui que fica trocando ataque e defesa e tem uns efeitos bem da hora. Esse bicho ajuda a comprar carta. Os óis de nasta aqui. Começou a ferrar meu deck aqui, mas beleza. No problem. Vamos lá. Comprei o dragão. O dragão normal também, você não fica com medo de usar ele não, né? O problema é que ele não tem sinergia com as minas de pulso, né? Então você tem um déficit aqui do que você poderia fazer. Aqui ele faz uma jogada interessante, só que ele comece o misplay porque a unidade aqui acho que ela não ativa, não soma duas vidas, mas o ataque foi pra quatro e a defesa foi quatro, quatrocentos. E a vida foi ir lá embaixo. Aqui ele descartou uma carta, destruiu meu monstro. Eu comprei mais um edge aqui, né? Aqui eu dou o perfurante, né? E o perfurante foi mais ou menos uma das condições de vitória, assim, né? Não é, não é. Aqui, mas foi. Mais um replay aqui. Esse replay é legal porque eu exploro bastante o efeito do ataque direto do personagem. Na verdade, em todos os replays eu uso um ou outro efeito, tá ligado? Então só separei em aspas o melhor aqui. Fizemos nossa jogada aqui. Botei o dragão no campo, sem problema. Esse é um deck de mundo turno, né? Então o cara vai botar aqui o reino aqui na lateral e vai começar a proteger os bichos dele. Se não me engano, acho que eu faço uma misplay em aspas aqui. É uma jogada que eu queria fazer, meio louca, mas... Era o que eu tinha pra fazer mesmo. Usei a disrupção aqui. Quatrocentos de dano, me protegi. Sim. Eu destruí o meu próprio monstro, sim, pode parecer meio louco, mas é porque eu queria, quando eu fosse trazer o monstro aqui, conseguir botar um ataque alto. E o cara usou um buraco, a magia é traiceiro, velho. Foi bem... Foi bem... Foi bem surpresa aqui, surpresa aqui esse buraco, a magia. Vamos lá. Mais um... Mais uns lâmina aqui, né? Equipei aqui, tomei uma disrupção, mas sem problema. 850 de dano do cara. Ele atacou, mas as minhas de cruz seguraram. Ela é importante também, pra você ver. E agora, com o ataque direto, a gente finaliza aqui o reino tudo também, né? Mais um replay aqui, tá? Todos esses replays eu gravei em sala de duelo com o pessoal, tá? Lá do Discord, lá, os SPR em geral, tá? Vamos lá. Esse replay aqui contra o deck de Ojama. Mostra o efeito do... Do burn, assim, aspas, né? Não tem muito o que fazer diferente. As jogadas com o deck não são muito boas, né? Essa carta aqui, como eu falo, você pode até computar por não usar as fusões, porque as fusões acabam atrapalhando. Porque se você não tem elas no cemitério, essa carta fica morta aqui na tua mão, né? E aqui eu comprei dois monstros normais, né? O que prejudica também a decisão dolorosa, né? Então eu fico mais ruim ainda, em aspas, nas jogadas que eu vou fazer. Vamos lá. O cara travou minhas zonas aqui. Usei uma disrupção, consegui segurar. Os dois foram pro saco, né? Ao menos agora eu consigo recuperar um deles. Ataquei direto. Você vê aqui a importância, eu pude por cima dos monstros dele, né? Botei esse outro aqui. Como eu não tenho, aqui eu cheguei a achar que era um ojão, por isso que eu ataquei, mas era um desses pandas aqui que tá rodando esses decks que tinham muitos monstros normais, né? De baixo nível. Mais uma polinização, não sei o que ele precisa, eu ia fazer uma fusão agora. Ficou. Tocou o monstro, né? Fez a fusão. Mais um ojão na cavaleira. Fez um canage aqui no ojão na dê. Aqui eu faço a jogada e venço. Aqui eu poderia ter invocado esse bicho também e atacado diretamente, mas aí atacando aqui eu causo um burnzinho, tá vendo? E ele perde por causa do burnzinho. É simples, não tem muito o que fazer exatamente disso não, galera. Mais um replay aqui. Nesse replay aqui eu faço a fusão. Então... A fusão foi feita. Mas eu recebo uma ajudinha, porque esse é um deck de... Como é que eu posso dizer? Um deck de... Ah, esqueci o nome de Mil, né? Que fica milando as cartas aqui no topo do seu deck. Então, eu já sabia já por causa da quantidade de mão, da quantidade de cartas iniciais na mão, né? Não tem como... Setou uma carta e até a gente sabe que é isso, né, cara? Aqui eu não tenho condição. Não tenho outra opção. Tenho que destruir o monstro dele mesmo, mas causa um burnzinho. Vamos lá. Mais uma invocação aqui. Eu tenho bicho no cemitério. Tem. E esse aqui é bom, porque esse aqui ataca direto. Então eu não preciso mais ficar batendo os bichos sacanas dele, né? Vou ficar forçando com os ataques diretos aqui, né? Aí eu também decidi forçar um pouco aqui, né? Pra dar mais dano. Não deveria ter feito essa jogada, não, agora, para dar mais dano. Vou usar minas de pulso aqui, porque esse bicho dele aqui é muito chato. Assim, muito aqui, né? Você vê como a fusão é um tanto quanto desnecessária. Eu não tinha total necessidade de invocar a fusão aqui nessa partida. Eu invoquei ela mais por luxo mesmo, se pode dizer assim, né? É bom que tu vê que o ataque dela é bem alto. E acabou me ferrando, que acabou ativando essa carta dele aqui, né? Então zerou meus bichos todinhos aqui. Então acabei tomando, tipo, tendo um sério problema em conta disso. Mas por eu estar enfrentando um deck de mil, né? Valeu, em aspas, a pena eu botar, devolver cartas pra dentro do deck, né? Três cartas, mas é um flip de um bicho. É uma das sacanagens que ele poderia fazer. E matei ele ali, pulando por cima dos bichos dele, né? Bem, galera, começou o deck for fun. Eu peguei mais uma pessoa lá do Discord. Eu vi que da última vez que eu fiz isso lá com o Caldo Knovo. Vocês adoraram. Peguei agora o Rampel, tá? Que ele é um português que vive lá online, lá no nosso Discord, lá. Então, hora, pose. O Rampel tá preparado aí pra gente duelar? A gente tá com os dois nomes iguais aqui. Bora. É nóis. Vamos lá. Vamos lá. E também tá de deck for fun, tá? Então, de repente, vai rolar um duelo maneiro. É nóis maneiro. Não vou tomar um sacote, talvez. Talvez. Certamente que sim. Mas aí, Rampel, como é que é a parada aí em Portugal? Tem uma galera boa que joga? Como é que é? O que eu conheço, assim, pessoalmente, não tem ninguém. Mas eu sei alguns autores portugueses. E sei que até existe um clã português com alguns ingleses, né? Porque Portugal não tem players suficientes, mas não sei se tem competitivos suficientes, entendeu? Entendi, então. É isso aí. Se eu começar, vamos lá, então. Eu acho muito maneiro esse dragão da noite branca. Eu acho uma carta bonita. Dá vontade de jogar com ele mesmo. É, bom. Eu gostei muito. Por isso é que eu fiz. É um dragão forte e tem potencial. Pena que o meta não permite. Ele não tem suporte suficiente pra isso. Vou forçar um negócio aqui que eu sei que vai dar errado. Eu preciso fazer essa jogada aqui pra eu começar a jogar. Sei que tu vai negar pelo efeito dragão. Tu nem escolhe, né? Ele sai negando. Não, ele nega. Ele nega sozinho. Nem precisa fazer nada. Entendeu? Tem isso aqui. Ah, ok. Entendeu o jogo? Pra eu jogar um monstro pro cemitério aqui. Aham. Tem que atualizar. Às vezes o pessoal fala assim. Pô, esse deck tá muito ruim. O cara comenta num vídeo de cinco meses atrás. Esse deck tá muito ruim. Poxa, gente. Mas a gente já passou um tempo, né? Já passou um tempo. Aí tem que atualizar ali as cartas de suporte. Mais ou menos. Aí, vamos fazer isso. Botar o outro dragão agora, né? Meu Deus do céu. Eu tô muito ferrado. Tô muito ferrado. Tem que ser. Tem que ser. Essa carta é muito boa, essas ruínas aí, cara. Ela tem uma bíblia ali, mas vale a pena você ler e aprender a usar ela. É difícil. A hora que eu o primeiro nem reino muito com ele. Mas depois, igual já tomei o topo dele. Ele já tá aí. Fazer isso aqui. Eita. Eita. Não é preciso atirar. Nossa, Deus. É, senão eu perco o meu bicho, cara. É, mas eu acho que o dragão não vai afetar de cima porque isso não dá. Não dá. Não dá, velho. Não dá uma coisa. Não dá. Não dá. Ao menos isso. A mãozinha tá brecada aí. Que merda, hein? Ah, tu viu que é uma jogada muito boa, cara. Só que eu vi com duas defesas chatas aqui pra cima de você. É. É um picado aí, né? 3.500. Agora eu tenho uma jogada muito ruim. Se eu mato com os dois bichos agora, tu recupera um. Eu já perdi. Pena. Porque o dragãozinho aí, o anel aí. Por dano, tu perde. Olha só. Exato. Eu sou de humanas, aí cê é dificuldade. Burrice. Também dá coisa. Porque senão, se tu tivesse com a vida cheia, o que eu fazia aqui agora? Eu destruía só esse teu bicho aqui e deixava tu botar esse modo de defesa no próximo turno. Porque aí eu destruía ele com esse aqui, porque aí tu não ressuscitava ninguém, entendeu? Se eu destruo os dois agora, dava ruim de novo. Mas... Enfim. Obrigado aí, Rafael, por participar aí. Salve pra vocês. Salve o pessoal de Portugal aí. Quer deixar algum recado pra galera? Ah, entre aí no Discord aí do Renan, que tá sempre animação aí, irmão. É isso então, galera. Eu sei que existe o Miguel Jocca, mas até o Miguel Jocca gosta do Renan. A remota aparece aí e vamos lá. É isso aí. Obrigadão. Obrigado, Rampão. Obrigadão aí. Fica. Obrigado, Rampão. Fui. Nada, tamo junto, Rampão. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Pra vocês terem gostado, não esquece de deixar o like, dá uma olhada se não é inscrito no canal também. Me segue nas redes sociais, se não me aparece aqui, tá ligado? No Twitter eu sempre tento manter contato com a galera, tá? Porque meu Facebook, o inbox do meu Facebook virou um grande buraco negro. Eu não consigo mais responder as mensagens, galera. Ficam muitas mensagens que eu recebi no Facebook. Eu dei que ia desistir, tá? Então desculpa aí se eu deixei alguém no vácuo lá no Facebook. Não, foi por maldade. Foi por... Não tenho condições de responder também no que manda mensagem lá. Mas no Twitter, galera, eu uso um pouco menos. No Instagram também, então eu consigo manter algum contato. Só que acho que depois que eu falei isso, provavelmente vou receber muitas mensagens por lá e talvez não consiga responder todas. Eu tento, galera. Eu sempre prometo tentar. Mas de qualquer forma, eu sempre entro no Discord, assim, aleatoriamente, durante a noite e tal. Então participa aí. Fica conectado que eu sempre bato um papo com a galera lá. E, pô, é bem melhor bater um papo boca a boca aqui do que eu ficar trocando textos e tal. Às vezes esperar dois dias pra eu responder e tal. Então é isso, galera. Coloca aí embaixo o que você espera aí. Se na próxima vinda do Zen aí, quando ele vier com o portão, já que... Vier com o portão, não. Vier com o evento. Porque aí esse evento com certeza irá se repetir, talvez, nos próximos meses aí. E vamos ver aí se a Konami vai dar pra gente aí os outros Cyber Dark ficaram contando. Beleza? Então muito obrigado por assistir até aqui. Assiste os outros vídeos que estão na tela também pra ajudar. Tem que sempre assistir os outros vídeos que estão na tela. Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui que tá na mão aqui, ó. Esse aqui é o mais indicado pra você assistir mesmo. Então assiste ele aí. Valeu! Tamo junto! Fui!